Fala moçada, ó, mais um vídeo aí de review, muita gente pediu um pitch da MS, corri atrás e, porra, tava do meu lado aqui, ó, pitch do Moisés, Master Churras, muito tempo, né, porra, ó, segue aí, ó, no YouTube, Master Churras, o cara manda muito fogo de chão. Não é minha praia aqui, não, mas fogo de chão a gente bruta. Pena que ele tá fazendo é receita de salada de repolho, velho, não falei nada pra ele, não, mas puta que o pariu, velho. É a gente que gosta, porra. Porra, mas ele nem vai fazer churrasco de salada de repolho, cara. Cara, eu curto pra caralho. Não, você, velho, mas o povo não gosta, caralho, faz o que o povo gosta. O povo gosta de churrasca, de carne desmanchando, é isso aí, ó. Então, vamos mostrar aqui um pouquinho, vamos fazer uns takes desse pitch da MS, muita gente reclamou que a gente falou muito e não mostrou. Vamos mostrar bastante, vamos falar os prós e os contras desse pitch. É um pitch antigo, você tem ele desde quando? Uns três anos, já. Uns três anos, desde 2007 aí que você tem, 2018? 2017, burro pra caralho, 2017. 2018, 2018, na verdade. Você pagou quanto nele na época? Uns 2.300 reais. Aí, com frete, já tudo incluso, não? Com frete ficou quase 2.600, acho que foi uns 180 reais de frete. Na época tinha o quê? De pitch? King's, MS, Toro? Cara, já tinha King's, MS, Toro. Elas marcas que eu, na época, conhecia, tá? E que pesquisei e procurei. Era o quê? O melhor custo-benefício da época pra você? Pra mim, sim. Eu não queria muita estética, queria um pitch pequeno, mas queria um pitch funcional, então foi pelo preço. Focão e funcionalidade foi no mais barato. Exatamente, peguei o MS. É isso aí, ó. Opções mais em conta, por isso que a galera tá pedindo o MS, são opções mais baratas aí de pitch. Vou mostrar aqui, mostrar um pouquinho o pitch e a gente já vai começar a falar sobre ele. Vamos nessa. Moçada, então vamos começar a falar coisa boa, né? Porque não dá pra só meter o pau aí, a gente gosta de falar de coisas boas. Mas é isso, já que o equipamento é seu, eu quero que você fale aí os pontos positivos que você acha do equipamento. Pensando em funcionalidade, estética, beleza, preço, né? Te entrega o que vocês hoje precisam, capacidade, contem pra gente. Bacana, a questão da estética, ele não é tão bonito quanto outras marcas que a gente vê no mercado, mas é bem funcional. A pintura é uma pintura que, cara, realmente é um ponto positivo, porque o tempo de uso que ele tem, já quase três anos, e a demanda que a gente, o uso que a gente dá pra ele aqui, você vê que a pintura dele do cilindro não clareou nem nada, né? Você vê que ela tá intacta, tá? Então, esse é um controle de vantagem. A questão das rodinhas, por exemplo, são rodinhas que, acho que suportam o peso dele, então elas não empenaram em momento algum, tá? Não tem uma trava, talvez fosse interessante a gente ter um piso, às vezes, irregular, e a gente tenha dificuldade de colocar um calço ou coisa do tipo. Talvez uma travinha facilitasse, né? Eu não usei desse pitch, tá? Aqui na Firebox é uma coisa que a gente tem observado com uso constante. Falta entradas de ar, então a gente acaba dificultando a estabilidade, né? E a estabilidade em si também é um ponto negativo. A gente tá falando, acho que vamos misturar o positivo e o negativo. Pode, não tem problema não, vamos falar. Separar os prós e contras. Mas a gente percebe no uso cotidiano aqui, principalmente agora que a gente tá com a Carne Rorale, que é uma marca de carne dofinada que a gente vende com a gente. Ó o Jabá, ó o Jabá! A gente tá buscando aumentar essa autonomia, estamos vendo o review desse cara aqui, ó, que tá sendo útil pra gente. Por quê? Porque são pessoas que ele tá entrevistando e ele também, você, Bruno, que, cara, tem um senso crítico, né? Vai chegar, vai pegar o equipamento, não vai só enfiar carbão e lenha e pronto. Cara, me mandaram uma mensagem hoje e falou, pô, Bruninho, tô acompanhando aí, é legal que você tá mostrando pra gente que não tem só Kings, não tem só Atmil, tem outras marcas, a gente pode trabalhar com tambor. Cara, o que eu falo pra vocês, vocês têm que focar em técnica e esquecer equipamento. O equipamento é igual um carro, não adianta você comprar um carro e você tem uma carteira de motorista, você tem que entender o que você tá fazendo. Não adianta você comprar uma Ferrari, ter um puta de um equipamento top e não entender por quê, defumar, qual as proteínas para defumar, como temperar, qual o tempo de preparo. E a gente tá até conversando aqui hoje, não só tempo, né? Porque a galera quer muito saber de, ah, o tempo, não é o feeling de olhar ali, opa, tá na hora de embrulhar, porque a carne já chegou a determinada temperatura e entender o porquê das coisas. Então, ó, foca aí o equipamento, eu tô dando um review, mas o equipamento você vai escolher depois e você entender o processo. Começa brincando aí com o seu tambor em casa, começa brincando com um pit barato, começa brincando aí dentro de casa, na sua própria churrasqueira. Aprende a técnica, aprende a técnica do processo, aí depois você pega o equipamento e adequa a pilha. É isso aí. O equipamento não faz nada sozinho. Vamos lá, então falta... Falta entrada de ventilação. Rapaz, sapecou aqui. Falta entrada de ventilação aqui na Firebox. A gente pode ter um momento mais rápido, inclusive, de temperatura. Então você trabalha muito com a porta aberta, né, igual... Trabalho muito com a porta aberta. Muito parecido com o meu pit lá que o Carlão fez, o primeiro que ele fez. Então a gente trabalha muito com a porta aberta. Percebi que a chapa desse pit, ela já é uma chapa mais espessa, bem mais espessa do que a que o Carlão fez pra mim lá no início. Hoje o Carlão já trabalha com chapa, eu acho que 4,75. Ou seja, é uma chapa que te dá muita durabilidade. É, durabilidade, cara. Você vê que tem uso bastante, com exceção da grelinha aqui que deu uma dilatada, né, mas é comum, enfim... Até porque é muito calor e o material que é utilizado, mas a Firebox tá intacta, cara. Você vê que ela tá zeradinha, né? Show de bola. Vamos falar de espaço interno. Cara, eu acho que ele tem um bom espaço interno pro tamanho dele. Fala, Rob, desse ponto negativo aqui. É, aqui um ponto negativo. Acho que essa presilha aqui, ó, deveria ser... Pô, MS, colocaram do lado da Firebox aqui, ó. Muito calor, ela esquenta demais, então você não consegue colocar ela sem luva. Você toca nela, ela tá pelando aqui. Poderia ter sido do outro lado aqui pra facilitar. Pra facilitar, teria mais ventilação aqui, né, de... Ou uma trava lateral, alguma coisa do tipo. Alguma coisa do tipo, né, ou um peso maior que ela... O que que eu acho legal falar? Essas travas, elas, em pitches menores, elas acontecem porque a porta não tem tanto peso. Então você precisa dar uma pressão nela pra ela vedar melhor, tá? Vou aproveitar e falar de vedação. A vedação dele eu percebi que é bem legal, vocês estão trabalhando agora. Você vê que você abriu, ó, tá saindo um pouco mais. Se eu vedar, é praticamente zero, cara. Exatamente. Então é muito eficiente essa trava, só que ela foi colocada do lado errado. Ela deveria ter sido colocada do lado de cá. Exato. Como é um projeto de três anos aí, pelo menos, a gente acha que já deve ter melhorado isso, tá, moçado? Melhorado isso. Aproveitar aqui... Aí tá aqui uma crítica que eu vou fazer ao próprio Instagram da AMS. Falta mais informação. Por exemplo, você hoje lá não consegue pegar facilmente e observar e olhar todos os modelos disponíveis. Você tem que ficar entrando em contato, isso acaba dificultando por a comunicação. A AMS, como a Kings e a Artemia, eles têm um leque de produtos, um catálogo de produtos ou não? Tem. Ou é personalizável, igual o do Carlão. O Carlão, ele não tem muito um leque de produtos. Ele faz, você fala, Carlão, eu preciso de um pitch grande. Aí ele faz um, mais ou menos, do tamanho de 24 ali da Kings, mas ele não tem um catálogo. Olha, eu tenho esse, esse, esse e esse produto. Você chega lá, Carlão, eu vi, esses dias ele fez uma parrilha com um pitch, né? Embutido, um puto do projeto diferente, legal pra caramba, mas ele não tem esse catálogo, né? E eu acho que isso é um ponto negativo até do Carlão, eu já conversei com ele. Por ser um produtor, um cara que tá fabricando isso aqui, de certa forma, começando, ele poderia até pegar esses projetos, as pessoas que chegam até ele, como você já chegou, eu quero isso. E, cara, não tem patente, né, cara? Esse aqui agora vai ser um produto que eu vou fabricar também e ofertar isso. O que eu sempre falo pra ele é criar em escala. O que a Art1000 faz de não personalizar, pintura e tudo, é justamente pra poder ter escala. A gente parou e mudou aqui, ó, que que é do tamanho agora, né, Carlão? Eu realmente o cara tava sendo todo de capa. Porra, velho, o piso irregular aqui atrapalhou a minha desenvoltura. Moçada, então, assim, é uma desvantagem do Carlão não ter esse tipo de escala, né? E o que a Art1000 faz em não personalizar, o que eles alegam é justamente pra ter escala. E você pediu um pitch essa semana, você recebe na outra semana. Pô, e foi uma puta de uma vantagem pra mim. Conversei com o Felipe da Art1000, na outra semana, o pitch tava chegando, cara, de transportadora, na porta da minha loja. Então, isso é uma vantagem muito boa, velho. Principalmente pra quem vai trabalhar profissionalmente, cara, isso aqui é pra ontem, né? A gente sempre deixa pra última hora, então, quando você precisa, você precisa pra ontem. Então, isso é uma puta de uma vantagem legal, você ter uma escala pra conseguir entregar rápido, pra que aquilo ali realmente tenha vazão. A MS tem isso, tá? A MS tem, ela tem os modelos. Aí é que eu falo, se você pulsar no Instagram da MS, ou entrar em contato com eles, e eles respondem rápido, tá? Isso é um ponto positivo. Mas você precisa pedir referência, pedir informação, aí eles vão te passar os dados, mas nunca um catálogo, como você falou, bem elaborado, tá aqui o pitch e tal. Uma Kings tem, por exemplo, você entra lá, tem um story do Pink dizendo todas as características dele. A MS não tem isso, e eu acho que falta isso, né? Pra você conhecer melhor os equipamentos, tá? Ó, o que eu percebo também, que a MS, a parte de construção é muito semelhante à do Carlão. Então, a gente vê que não é uma indústria, né? É uma serralheria que começou a trabalhar com pitch, não sei como é que tá hoje. Tô falando pela minha percepção de equipamento. Então, por exemplo, ó, aqui tem uma rebarba de metal, isso aqui pode acabar machucando a pessoa que tá trabalhando. Sem acabamento. É, sem acabamento. Então, assim, são coisas, mostra aqui, ó, desse lado, do outro lado lá também, aqui tem uma rebarba, ó, bem fina. Então, isso realmente é acabamento que não é um acabamento industrial. É um acabamento caseiro, é um pitch caseiro, né? Então, não dá pra gente falar, é uma marca? É uma marca, a galera tá trabalhando, igual a gente hoje tem as cutelarias, que a galera trabalha com facas artesanais. É um trabalho artesanal, beleza, moçada? Diferentemente da Kings, da ArtMil, que tem indústria, que tem uma fábrica pra poder produzir os equipamentos em escala. Vamos falar da parte interna, a gente abriu. Vamos lá, outro ponto negativo, eu acho que esse pegador, ele acaba esquentando bastante, talvez outro material, uma madeira, e pequeno também, né? Então, ele não consegue dissipar o calor que tá aqui. Se fosse um pegador comprido... Por ser pequeno, e aí você fica até um tipo de... Revestimento de madeira, ou aquela molinha aqui, normalmente é que Kings usa. Mas, ó, nós temos um bom espaço interno. E boas três costelinhas. Fácil de correr, então, assim, é uma vantagem que a gente tem. Vantagem legal. É, as bandejas são bem posicionadas, então elas correm facilmente. Dá pra abrir bem ela, né? Dá pra abrir bem ela, ó. Tem um limite legal. Um limite legal, tá? Aqui, a mesma coisa, menor, obviamente, porque o cilindro tá reduzindo em cima. Cara, eu vi uma coisa legal, ó. Fecha aí. Abre aí de baixo. Mostra lá. A chapa defletora, ela tem um puxador. Nunca tinha visto em nenhum pit, isso é novidade pra mim. Normalmente as chapas não tem, e fica meio difícil de você pegar. Às vezes machuca a mão porque é uma chapa mais fina. Então, cara, característica legal, hein? Não tinha percebido aqui, percebi agora. Legal. Acho que isso aqui poderia ser um pouco maior, ou algo que pudesse ser expandido. Ou móvel também, que ela é fixa, né? Às vezes quando você vai colocar proteína aqui, ó, você apoia onde? Você não tem mais apoio. Não tem mais apoio. Você perdeu o apoio. Então talvez isso aqui um pouquinho mais extenso. Ou um pequeno apoio lateral. Um pequeno apoio lateral, exatamente, né? Ainda que fosse removível facilmente, facilitaria muito. Até mesmo um apoio lá embaixo, não tem. Eles só colocaram um reforço pra estrutura. Tem um pequeno ali, por exemplo, uma grelha, né? É, não tem uma grelha. Podia ter colocado uma chapa expandida aqui também, não tem. Você perdeu o espaço de colocar uma bandeja, colocar carvão, colocar lenha. Dica aí pra MS. Não sei como é que tá hoje, hein, moçada? Exatamente, exatamente. Fecha aí pra você não atrapalhar a defumação. Ó, como eu falei, a dificuldade também, não só o calor, mas o próprio gancho, a dificuldade de... Aí o cara tem que comprar essa luva que vende a 500 reais aí no Instagram, com os picareta vendendo. Exatamente. A gente vai conseguir fazer. Lá na Leroy, custa mais barato, viu, moçada? É uma dica aí. Outra característica que eu devia ser negativa, a dificuldade que a gente tem de manter ele estabilizado, tá? E a gente percebeu o seguinte, Bruno, depende muito da proteína também. Cara, a gente colocando aqui, por exemplo, frango, cara, a dificuldade é sempre maior. Não sei por quê. Aí é uma palavra que... Cara, o que eu falei pra vocês... A gente fazendo porto hibes ou bovino, é porque são cortes mais baixos, eu acho que o fluxo de fumaça, ele corre melhor. Melhor. Se você perceber, os pits americanos, principalmente pits cilíndricos, você que viajou pro Texas, é um cara que viajou pro Texas, pode até falar melhor do que eu, normalmente os pits lá do Texas, eles não têm a bandeja superior. Eles só têm essa bandeja embaixo. Que é justamente pro fluxo da fumaça que vem daqui pra cá, ele correr livre. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de querer ganhar espaço em tudo. Então, cara... Aí você vai empilhando coisa pra cima. Se você pegar qualquer pit, um Kings, um Art 1000, encher de proteína, vai ser muito difícil de você manter a temperatura estável em todos os lados. Então, eu acho que é uma característica até ruim do brasileiro de querer ganhar espaço e tudo. E aí, ter equipamentos menores que caibam mais coisas, mas você vai ser prejudicado na parte da defumação, porque você nunca vai ter uma temperatura estabilizada com um equipamento cheio. Cara, você pode encher esse pit aqui. Pra chegar a 100 graus, vai ter uma dificuldade muito maior. Outra coisa também que impacta nisso, que é interessante vocês entenderem, quando você coloca a proteína, ela está fria ou em temperatura ambiente. Então, você querer que o ambiente aqui dentro esteja a 100 graus, ele está a 100 graus quando ele está vazio. Quando você coloca, vai haver troca de calor entre a proteína... Temperaturas, né? Troca de temperatura. É. E troca de calor mesmo. A proteína está perdendo calor para o ambiente e o ambiente está passando calor para a proteína. Então, a temperatura do pit é comum que ela caia até que ela comece a subir e o pit volte a estabilizar. Então, é comum. Você colocou proteína, a temperatura do seu pit vai cair. Isso é normal. Beleza? Pontos negativos, a gente já está falando de tudo. Eu vi que a chaminé solta, então é um ponto positivo. Isso é legal, bacana. Dá para você limpar, legal. Não é um ponto muito positivo porque um pit pequeno desse você não vai ter problema de entrar em algum lugar. Normalmente, em pits maiores, você precisa que a chaminé saia. Às vezes, você precisa entrar num portão, carregar num carro. Você dobrar ela ou remover mesmo. Você precisa tirar. Como o Moisés está falando. Então, é um equipamento que ele te limita a espaço. Hoje, eles estão trabalhando com a marca nova, Carnivorari. Segue aí no Instagram, arroba? Carnivorari. Arroba Carnivorari. Eles estão fazendo produtos congelados para você ter em casa e regenerar no banho-maria. É isso? Eu não fui. Conta um pouquinho aí do que vocês estão fazendo. Exatamente. É uma ideia que é um pouco bem inovadora, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas, que é você realmente pegar uma carne que foi defumada, teve todo o processo aqui de defumação, de conservação, congelar essa carne a vácuo, embalada a vácuo, e depois facilmente se regenerar e ter o churrasco para o que você quiser. Ou seja, você tira o congelador, regenera ela às 10 da noite e você tem churrasco na sua casa. Bom demais. Olha aí, ó. E hoje eles trabalham com esse pitch pequenininho. Pequenininho, cara. Então dá um puta dentro. São três, quatro dias de produção para a gente conseguir dar conta da demanda. E é por isso que a gente está buscando outras marcas e o review que você está fazendo dessas marcas está sendo interessantíssimo. Show de bola. Marcas, inclusive, que eu vou até citar aqui uma marca que eu estou conversando. Talvez vai ser muito difícil fazer o review dela, mas quem sabe que você pode fazer o review dela com o nosso pitch. Olha aí, ó. Parraíla Zetia. Cara, o Jean da Parraíla Zetia. Não conheço. Legal. Gente, boa pra caramba. A gente está fazendo um projeto ali, uma parceria com Espetos e Guerras de Fogo de Chão, que é a minha praia. Show de bola. E eles fabricam um pitch. Cara, os pitchs de cada são sensacionais. Acabamento de primeira. E eu tenho conversado com ele justamente essas questões técnicas. Essa pegada é mais industrial ou mais caseira? É mais industrial. A pegada é mais industrial. Tem um acabamento fino e vários tamanhos. Então, está aí uma marca interessante para a gente olhar também para o mercado, além da Toro. É o que eu venho falando, moçada. Quanto mais marca no mercado tiver, mais a gente difunde o American Barbecue, o churrasco. E a gente sai desse circuito e a gente fala muito de Art New Kings porque são as maiores do país. São as pioneiras, são as primeiras. Esse mercado de churrasco é muito recente. Então, quanto mais marca tiver, mais concorrência a gente tem. Melhor o preço, melhora a qualidade, melhora o atendimento. Tem muita marca aí que às vezes caga para o cliente porque o atendimento é ruim, porque acham que já estão lá no topo. Então, assim, a gente melhora em tudo. Então, concorrência faz bem para o mercado. E se você tiver um Carlão na sua cidade, melhor ainda. A gente já tem um cara que é uma mão de obra qualificada. Qualificada. E a gente consegue brincar, fazer... Cara, eu estou mesmo fazendo orçamento com ele de um pitch de 250... Autonomia de 250 kg. Ou seja, o cilindro que ele conseguiu na indústria que tem quase 80 cm de diâmetro, 1,40 m. Então, assim, a gente tem essa facilidade com o cara aqui, com o Carlão, de fazer um negócio sob a nossa demanda. Com certeza. Moçada, que eu falei para o Moisés quando ele veio me perguntar, Bruno, o que você acha? Estou trocado o pitch, já meteu o pé. Eu falei, cara, faz o seguinte, faz um MVP. No empreendedorismo, um MVP, é você trabalhar com o mínimo que você consegue para fazer acontecer. Com o mínimo emprego viável. Deu certo, aí você investe. Beleza? Então, começar com um pitch pequeno, quero montar um negócio, quero tirar uma grana extra, começa gastando um pouco, depois você vai melhorando, vai crescendo, procura marcas melhores, marcas maiores. Então, é isso, moçada. Queria agradecer ao Moisés. Obrigadão, velho. Vamos fazer vídeo aí de fogo de chão. Eu não manjo muito, mas vamos aprender com esse cara aqui. O cara manda bem demais. Vamos juntos, cara. Estou sempre aprendendo. A ideia é essa. Entra no canal dele, Master Churras, para você assistir lá, receita de salada de repolho. O cara manda desde lá. É que a gente já atende tantos públicos, principalmente o fitness, que quer entrar no churrasco, quer comer uma coisinha mais leve. Vamos fazer uma receita para os caras, velho. Não, vamos fazer fogo de chão, esse cara vai fazer fogo de chão, ele manda bem demais. Vamos nessa. Valeu, moleque. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Vamos juntos. Bora. Então, se inscreve, curte, compartilha. Vamos nessa, fazer churrasco é amigo aí. Amizade do churrasco, velho. É isso aí, vamos nessa. É o gole.